E é isso aí rapaziada, iniciando mais um vídeo no canal Tô aqui com o meu modelo, meu modelo aqui tá meio cabeludo Então vou iniciar um corte aqui, o corte do jaca, como veio atrás Rapaziada, antes de vocês falarem de máscara, só tirei pra me falar aqui no vídeo mesmo O áudio ficar melhor pra vocês me ouvirem melhor Então é isso aí, vou tá mostrando pra vocês o corte desse modelo aqui Então acompanha aí, vou mostrar pra vocês ó Fica ligado Como vai ficar o corte aí Iniciando com o pente 4 Passei o pente 4 em todo o cabelo em cima 4 na baixa Agora só vem com o pente 2 Vai começar a tirar esse excesso em volta tudo do cabelo Pra você começar a desenhar aí O desenho na parte de trás do cabelo do seu cliente Lembrando rapaziada que é bom você deixar bem baixinho atrás Pra te facilitar na hora de você começar a traçar os riscos Centraliza bem ele no meio Tenta centralizar o máximo possível Pra ficar bem no meio certinho Na parte de trás Vim marcando tudinho com calma Sem pressa Se vocês não tem uma máquina de acabamento rapaziada Você pode também fazer com a própria máquina de corte Você vem com a sua máquina de corte e vem marcando também que dá certo Agora vou começar a primeira marcação do corte Como vocês podem ver eu estou pegando a marcação do primeiro risco de baixo Então eu deixei o espaço que vai entrar a gilete Que é um corte navalhado E aí Agora vou iniciar a segunda marcação do corte Desse fade Comecei com a zero alta Agora você vai vir com o pente de disfarce O e-mail Coloquei ele na alta Acima da linha da zero alta Eu coloquei ele na alta E em cima da linha da zero alta Eu coloco ele na baixa Você vai vir com o pente de um Como vocês podem ver Vai começar a sumir A marcação da zero alta Então você vai começar a já Tirar as marcações E na parte de trás do desenho Eu deixo para depois que finalizar o fade Para dar os acertos no fade atrás Então eu esqueci aí de mostrar o pente de meio Pente de disfarce meio Mas agora estou usando o pente de meio Para tirar toda a marca da zero alta Então com o pente de meio você vai sumir a linha da zero alta Agora você vai vir com a zero baixa Você regula na alta e na baixa Com ela na alta você vai subir a linha Você vai subir acima da primeira linha do corte Que você vai fazer A limpeza do fade todinha Com a zero alta acima da primeira marcação E com a zero baixa você vai tirar a primeira marcação Que você iniciou o corte No caso você não vai tirar ela toda Com a máquina de corte Porque o corte foi iniciado com a máquina de acabamento E a máquina de acabamento Raspa muito mais baixa que a máquina de corte Então você vai precisar voltar com a máquina de acabamento Para você tirar o restante da marca É o caso que vocês estão vendo aí Eu tirando o restante da marca Com a própria máquina de acabamento Agora rapaziada eu vou dando os acertos Na parte de trás Do desenho Conforme o desenho tem alguns fades Eu acabei fazendo alguns fades Na parte do desenho Então eu deixei para fazer essa parte de trás Do encaixe com o desenho Por último Para assumir essa marca Como vocês estão vendo E acertando o desenho embaixo Do jeito que eu queria Agora você vai tirar essa marca Você vai vir tirando essa marca E aproveitando E dando o disfarce no desenho Fazendo fadezinho no desenho E aproveitando E esperando essa marca O desenho E aí Então eu já fiz E vou vir o desenho E... São velho E eu esqueci E você vai ver Eu me usei Eu acho E temos E a Power E a Power E por final agora rapaziada Você vai vir passando o navalete Pra raspar o restante do cabelo Que no caso o corte é navalhado Então essa parte não tem mistério É só você vir normal Com a navalha, com a gilete Em cima daquela linha onde você fez no início do corte Dali pra baixo você pode raspar tranquilo Que não vai fazer marca Que a própria marca de acabamento Já deixa o espaço que você vai entrar com a gilete Sem fazer marca nenhuma Então é isso rapaziada, corte finalizado Espero que tenha gostado do vídeo Se você gostou já deixa seu like aí no vídeo Compartilha o vídeo com os amigos Pra alcançar mais pessoas Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? E segue as redes sociais, tudo aí na descrição do vídeo Tá tudo aí embaixo Só você descer aí e acompanhar lá As redes sociais da Barberia CFG É isso aí rapaziada, espero que tenha gostado de verdade aí O conteúdo E fala pra mim aí se você gostou do tipo de vídeo Pra mim tá sempre postando vídeo nesse esquema aqui Valeu? Até nóis, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí